Portanto, apertem o comando registrar presença e posicionem a digital no leitor, observando a presença foi computada. A presidência, nos termos parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-se aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas a apreciações no plenário. Projeto de lei 717, de 2015, turno único, institui a Semana do Contribuinte Solidário, autor, deputada Rosângela Reis, relator, deputado Cleitinho Azevedo. Indago o relator, deputado Cleitinho, se está em condições de emitir, se aparecer. Sim. Então, com a palavra, o deputado Cleitinho. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos. Vamos lá, então. Relatório. De autoria da deputada Rosângela Reis, a proposição de lei em epigrafe, resultante do desarquivamento do projeto de lei número 1469, 2011, institui a Semana do Contribuinte Solidário. O projeto em análise já tramitou na legislatura passada, quando foi examinado por essa comissão, que emitiu parecer favorável a continuidade de uma tramitação. Como não houve mudança de entendimento sobre a matéria, mantemos a argumentação apresentada naquela ocasião. O objetivo da proposição é instituir a Semana do Contribuinte Solidário, a ser realizada atualmente na primeira semana de maio. O projeto prevê que, nesta semana, serão promovidas pelo Poder Executivo palestras, campanhas educativas e atividades para conscientizar a população sobre a importância da função socioeconômica dos impostos e seu retorno em investimentos em obras e serviços públicos, sobre o acompanhamento da aplicação dos recursos públicos e sobre a institucionalização da prática da educação fiscal para o pleno exercício da cidadania. Prevê ainda que a confecção e a divulgação do material didático, além de controle da fiscalização de cumprimentos das determinações da norma, ficam a cargo do órgão a ser definido pelo Poder Executivo. A Comissão de Constituição e Justiça considerou-se que a atribuição das responsabilidades ao órgão do Poder Executivo fere a Constituição mineira e que estabelece com a iniciativa privativa do governador a organização da administração pública e a estruturação de suas secretarias e órgãos, bem como prevê a competência privativa dessa autoridade no exercício da direção superior do Poder Executivo. Para suprimir tais impropriedades e adequar ao texto a técnica legislativa, a referida comissão apresentou o substitutivo número 1. Entendemos que a conscientização do cidadão sobre a importância do tributo favorece o aumento da arrecadação tributária e a melhoria da eficiência da fiscalização, bem como permite uma distribuição mais justa da carga tributária. Ressalta-se que o tributo é a principal fonte de recursos para o financiamento dos serviços públicos e das obras públicas, podendo-se bem utilizado promover o desenvolvimento do Estado e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Cabe observar que a Lei Federal nº 12.325, de 15 de novembro de 2010, institui o Dia Nacional do Respeito ao Contribuinte, a ser celebrada no dia 25 de maio com o objetivo de mobilizar a sociedade e os poderes públicos para a conscientização e a reflexão sobre a importância do respeito ao contribuinte. Como intuito de fortalecer a data proposta no projeto, consideramos conveniente fazê-la coincidir com a data nacional. Por essa razão, propomos a emenda, objetivando a mudança da Semana do Contribuinte Solidário para a quarta semana de maio. Conclusão. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 717, barra 2015, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, com a emenda nº 1 a seguir redigida. Emenda nº 1, substitui-se no artigo 1º o termo 1ª para o 4ª. Em discussão, aparecer. Indago se tem algum deputado que queira falar alguma coisa. Tranquilo. Em votação, aparecer. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por dois votos a um, eu declaro aprovados por dois... Só um minutinho. A votação fica aprovada, aparecer, por dois votos a um. Eu vou dar minha declaração de voto. Bem, a gente do Novo, até entendo que é interessante se promover semanas de conscientização e como que realmente essas conscientizações acabam levando um pouco mais à discussão sobre o assunto, o que tem que ser feito ou não. Só que a gente do Novo, a gente entende que isso não é papel de legislativo, e sim da própria sociedade que se organiza e resolve promover essas campanhas. Então, toda a questão ligada à semana do softball, semana do contribuinte, semana do jazz, ou o que seja, a gente sempre vota contra. Justamente para entender que a casa tem outras prioridades para serem tratadas. Projeto de lei 1333, de 2015, segundo turno, institui infração administrativa para fins de aplicação de código de defesa do consumidor e das outras providências. Autor, Arlen Santiago, relator, deputado Bartô. Vou ler o relatório aqui, então. De autoria do Arlen Santiago, projeto de lei em empígrafe institui modalidade de infração administrativa para fins de aplicação do código de defesa do consumidor e das outras providências. Aprovada no primeiro turno com a emenda número 1, a proposição retorna agora a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 4, alínea A do regimento interno. Em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 189, transcrevemos, no final, a redação do vencido, que faz parte desse parecer. Fundamentação. A proposição sobre análise da forma aprovada em plenário, sobre a qual passamos a nos reportar, objetivo é estabelecer mecanismos para proteção do consumidor, mediante a instituição de sanções administrativas para o protesto indevido de títulos. No termo da proposição, o fornecedor que levar o protesto a qualquer título sacado de forma indevida, validamente sacado e que se tenha tornado indevido por inexecução contratual, ou ainda validamente sacado, mas referente ao débito já pago, passará a ser penalizado administrativamente nos termos da Lei Federal 8.078, de 1999, que contém o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. No que diz respeito à competência dessa comissão de examinar a matéria sob ótica da defesa do consumidor e do contribuinte, é sempre bom reiterar o entendimento de que a Lei Federal 8.078, de 1990, que contém o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ao dispor sobre a Política Nacional de Relação de Consumo, prioriza o atendimento às necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria de sua qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonia das relações de consumo. Ora, o protesto indevido de título configura prejuízos aos direitos e interesses do consumidor. Ainda que possa gerar repercussão judiciais, seus efeitos imediatos se dão no âmbito extrajudicial. Em especial, ele suscita a inscrição como inadimplente no serviço de restrição ao crédito existente no país. Tal medida gera transtornos como a limitação de transações comerciais, financeiras e bancárias, com reflexo óbvio na vida do cidadão. Dessa forma, caracteriza-se como infração administrativa, o protesto indevido facilita a aplicação de sanções a empresas infringentes. Assim, a matéria tem potencial de desestimular tal prática, com reflexos positivos para os consumidores e para o próprio mercado de crédito, visto que a sinalização de inadimplimento por parte dos consumidores se torna mais crível. Finalmente, consideramos oportuna a apresentação de substituir substitutivo, a fim de trazer mais segurança no texto da proposição e promover adequações de técnicos legislativos. Conclusão. Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do substitutivo nº 1 ao vencimento e primeiro turno a seguir redigido. Substitutivo nº 1. Institui a infração administrativa para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Outros Providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo nº 1. Constitui a infração administrativa para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a remessa a cartório para protesto pelo fornecedor de título de crédito sacado contra o consumidor de forma indevida. Artigo 2. A sanção por infração disposta nesta lei será aplicada nos termos do disposto no artigo 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, em seu regulamento. Artigo 3. O recurso proveniente de multas aplicadas no termo desta lei terão a destinação prevista no inciso 2 do artigo 3º da Lei Complementar nº 66, de 22 de janeiro de 2003. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Isso aqui não precisa ler, não? Não. Indago se alguém quer discutir o parecer. Incerra essa discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado por unanimidade. Eu vou pedir dez minutos de suspensão para poder fazer a redequação dos pareceres dos deputados não presentes. Inclusive, agradeço a presença dele aqui. e relator, doutor Wilson Batista, e redistribuo para o deputado Elismar Prado. Indago, indago, indago se está em condições de emitir se aparecer. Presidente, com relação a esse projeto, 566-2015, solicito a presença do prazo regimental, para que a gente possa representar. Ok. Acatado o prazo regimental de dois dias, sendo assim, vai ser colocado em pauta na próxima reunião ordinária. Projeto de lei 944-2015, primeiro turno, dispõe sobre a divulgação da lei nº 11.785, de 22 de setembro de 2018, que define o tamanho mínimo da fonte em contrato de adesão nas repartições públicas estaduais de Minas Gerais e nas empresas privadas que celebram o contrato de adesão. Autor, deputado Sargento Rodrigues, relator, doutor Wilson Batista. Na ausência do relator, redistribuo a matéria ao deputado Elismar Prado. Indago, se ele está em condições de emitir se aparecer. Sim, presidente. Com a palavra. De autoria, deputado Sargento Rodrigues, a proposição em epígrafe, resultante do desequivamento do projeto de lei nº 321-2011, dispõe sobre a divulgação da lei nº 11.785, de 22 de setembro de 2008, que define o tamanho mínimo da fonte em contrato de adesão, no âmbito das repartições públicas estaduais de Minas Gerais e nas empresas privadas que celebram o contrato de adesão. O projeto de lei em estudo tem para o objetivo de divulgar a lei nº 11.785, de 22 de novembro de 2008, informando ao consumidor que tem direito de receber os contratos de adesão que eventualmente firmar com redação clara e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo 12, de modo a facilitar sua compreensão. Antes de analisarmos a questão, é importante destacar que a matéria é resultante do desenfocamento do projeto de lei nº 321-2011, que na legislatura passada recebeu o precedente da Comissão de Constituição e Justiça pela Juridicidade, Constitucionalidade e Legalidade. O Código de Defesa do Consumidor, procurando dar ênfase ao direito do consumidor, a informação determinou ainda no artigo 54, parágrafo 4, que qualquer cláusula contratual que implique limitação de direitos deve ser redigida com destaque, de modo a permitir sua imediata e fácil compreensão. Complementando o leque de garantias relativas aos contratos dessa natureza, estabeleceu em seu artigo 46 que os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos, de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. A Lei Federal nº 11.785, cujo conteúdo a proposta em análise pretende divulgar, alterou a redação do parágrafo 3º do artigo 54 do CDC, visando assegurar um padrão mínimo para o tamanho das letras nos contratos de adesão, segundo a referida norma. Os contratos de adesão relativos às relações de consumo deverão ser redigidos com caracteres ostensíveis e legíveis, e o tamanho da fonte não poderá ser inferior ao corpo 12, para facilitar a compreensão do consumidor. Desse modo, a matéria insere-se no espectro de prerrogativas dessa casa exativa, lembrando que a Constituição da República, em seu artigo 24, incisos 5 e 8, atribui competência concorrente à União, aos Estados e ao Distrito Federal para legislar sua produção, consumo e responsabilidade por dano ao consumidor. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto 944-2015, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Substitutivo nº 1, dispõe sobre a divulgação pelos órgãos públicos do direito do consumidor, a receber o contrato de adesão impresso com fonte de tamanho não inferior ao corpo 12. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, os órgãos públicos do Estado e seus veículos de comunicação, imprensa, televisiva, radiofônica e eletrônica, na forma definida em regulamento, destinarão espaço para a divulgação do direito do consumidor a receber o contrato de adesão impresso com fonte de tamanho não inferior ao corpo 12, conforme estabelecido na Lei Federal nº 11.785, de 22 de setembro de 2008. Artigo 2º, o descumprimento do disposto nesta lei sujeitará ao infrator as penalidades previstas no artigo 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É o relatório, Sr. Presidente. Em discussão, aparecer. Que ir lá? Vou encaminhar. Encaminhamento para voto, então. Inserce a discussão. Em votação, aparecer. Para encaminhar, Presidente. Fique à vontade. Presidente, eu queria agradecer ao deputado Elismar Prado pelo parecer aqui apresentado. O que nos levou, deputado Cleitinho, deputado Bartô e deputado Elismar, apresentar esse projeto, é como se você abesse uma caixa de remédio com aquelas letras minúsculas. Já é difícil para um cidadão, de uma forma em geral, ele ter aquele zelo de pegar um contrato e ler as suas minúcias. E, normalmente, infelizmente, em que pese a sociedade ser regida pela boa-fé, a relação em sociedade, ela tem como princípio a boa-fé. Porque, se imaginarmos que todo mundo quer passar um para o outro para trás, e aí é o contrário dessa relação de boa-fé, nós não teríamos uma sociedade civilizada, nós não teríamos um pouco de paz nas relações humanas. Mas, no entanto, alguns ainda precisam de querer ser mais espertos. Olha, se você coloca uma letra, uma fonte de uma letra tamanho 7, num contrato, isso há uma dificuldade enorme. Existe uma lei federal que prevê isso. Mas, mesmo existindo uma lei federal, que talvez alguém fale assim, mas já não existe uma lei federal? Está aqui a lei federal. Mas é preciso que a gente amplie essa divulgação, para que, cada vez mais, o cidadão mais humilde, ele possa falar, olha, espera aí, por que você está me dando esse contrato com essa letra minúscula? A letra é uma fonte 12. Então, nós queremos uma fonte 12, que é um padrão que nós todos conhecemos, o que é um contrato de fonte 12, porque você abre lá o texto, o computador, para que você vai redigir um contrato. E, sendo a fonte 12, o cidadão, inclusive as pessoas mais idosas, elas têm condições de fazer uma leitura melhor desses contratos. Os contratos já são complexos. Muitas vezes, já usam uma terminologia jurídica que o cidadão de nível mediano não consegue compreender o alcance jurídico que tem determinada fala, ponto, vírgula. Ele não sabe discernir que o capto é mais importante que o restante, porque, normalmente, quem domina isso são as pessoas que lidam na área do direito, a cabeça do artigo, é ela que emana todo o comando jurídico. Mas as pessoas não vão saber. E, além de não contar com o conhecimento jurídico, muitas vezes tem que esbarrar na má fé de pessoas que querem fazer um contrato de letras minúsculas para que o cidadão, no momento, às vezes, até de um pouco de pressa que ele tenha de adquirir um produto ou serviço, ele pega aquele contrato e assina. Porque, às vezes, até nós que somos advogados, por questão de pressa, nós acabamos até assinando, o que não é permitido ao advogado. Porque, se ele cometer um vacilo desse, ele acaba, no jargão jurídico, a lei não ampara os que dormem. Ou seja, você vacilou. Mas é necessário que, com a divulgação desse projeto, principalmente as pessoas mais idosas ou as pessoas mais humildes, ela tenha um pouco mais de condição de ter um contrato numa fonte estabelecida e dele poder exigir, poder ler com mais atenção. Porque, talvez, ela se ter, ter uma sua atenção voltada para uma leitura mais atenta, com uma fonte, de forma mais legível, ela consegue entender que tem alguma coisa ali errada, e ela fala, não, isso aqui eu não assino por isso. até que alguma pessoa, inclusive, um pouco mais, eu diria, em condições de orientar, ela possa, e que ela possa se socorrer. Ou pedir a outra pessoa que ajude. Mas, com a letra minúscula, numa fonte 7, numa fonte 8, isso fica ruim. O motivo pelo qual nós entendemos que, na defesa do consumidor, e eu quero lembrar aqui o nosso presidente, que, conforme prevê o artigo 4º da Lei 8.078, a Comissão de Defesa do Consumidor tem o dever, a missão institucional da proteção efetiva ao direito dos consumidores. Então, nesse sentido, presidente, eu quero agradecer aqui o relator, o deputado Elisimo Arprado, e, obviamente, contar com o apoio de vossa excelência na aprovação da matéria. Muito obrigado. Eu vou declarar meu voto. Eu tenho aquela, 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 aquela posicionamento, não é, Sargento Rodrigues? Ah, não tem declarar, não tem declarar, não, não, vou encaminhar para a vota, desculpa. Eu vou encaminhar meu voto também, aproveitar a discussão, que, na verdade, realmente, nós, como liberais, é que nem você falou, nós que somos advogados, acho que só nós dois ser advogados também, não, não é? Nós que somos advogados, a gente não pode assinar nada sem ler, porque a gente aprendeu isso. A gente aprendeu. não é? E, e, sendo assim, eu acredito que os indivíduos têm que entender a responsabilidade que eles têm, uma vez que eles têm a liberdade para poder optar, e, eles optando por aquele, por aquela empresa que presta uma, uma informação melhor, não é? Porque colocar, realmente, eu acho deplorável essas práticas do mercado, colocar letras pequenininhas, não é? e, realmente, é uma coisa que se cair aqui, como punir, aí eu estou de acordo, mas não como, é, falar como que tem que ser a letra, mas sim de punir, caso haja má fé, e isso é declaradamente má fé, até, por sinal, mas, recai sobre o indivíduo, ele entender que ele tem que estar atento naquilo que ele assina. e eu não assino nada sem ler, até ata, que eu tenho, passo o olho, leio, dou uma olhada, mas, sendo assim, não adianta pegar o código, não, ouça. Enfim, a minha, o meu posicionamento como liberal é justamente deixar o mercado sempre livre para as trocas livres, onde cada um é responsável por si mesmo nos atos que ele pratica, e caso ele tenha sido enganado de fato, aí sim o Estado entra para poder punir. Sendo assim, meu encaminhamento é para não. Alguém mais quer dar um encaminhamento? Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por dois votos a um. Não, três votos, presidente. Eu estou substituindo o deputado doutor Wilson. Ah, ok. É aprovado por três votos a um o relatório da lei 944 do senhor deputado Sargento Rodrigues. Presidente, declaração de voto. Fique à vontade. Presidente, talvez eu serei o eventual suplente dessa comissão que mais cobrará de vossa excelência. Esperar de um advogado a compreensão exata da dimensão do que significa um contrato é natural. Porque o advogado tem dever, até porque ele cursou cinco anos no curso de direito, ele passou na prova da OAB, porque se não passar na prova da ordem dos advogados, ele não é advogado. Mas não foi por um acaso que o constituinte, lá em 1990, na edição da lei 8.078, barra 90, no seu artigo 6º, dos direitos básicos do consumidor, trouxe a questão da inversão do ônus da prova no seu inciso 8º. a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando a critéria do juiz for verossímil à alegação ou quando for ele hipossuficiente. Vossa Excelência deverá lembrar muito desse dispositivo enquanto presidente. Não só Vossa Excelência como os demais membros da Comissão de Defesa do Consumidor. Mas Vossa Excelência é guardião nesta casa da defesa do consumidor. E Vossa Excelência tem que aplicar esse dispositivo de forma concomitante com o artigo 4º, especialmente no que tange ao inciso 2º do artigo 4º a ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor. Porque Vossa Excelência preside essa comissão. Vossa Excelência pode votar do jeito que a consciência e o entendimento de Vossa Excelência. Mas Vossa Excelência não pode perder de vista. Enquanto presidente dessa comissão Vossa Excelência tem o dever de proteger o consumidor. Quando nós aportamos aqui uma matéria como essa com o projeto o PL 944 nós queremos deputado Cleitinho cada vez mais dar condição aos mais humildes a parte hipossuficiente que está aqui no inciso 8º do artigo 6º Cleitinho é aquela doninha que o senhor conhece muito bem lá na periferia que não sabe lidar com o dono das redes supermercadas Carrefour porque o senhor não vai enquanto deputado nem o senhor mesmo chegar próximo dele de tão poderoso que ele é. Aquela senhorinha mais humilde da periferia lá de Divinópolis que vai numa relação até nas lojas Eletro Zema porque o proprietário daquele estabelecimento é milionário ela nunca chegará perto dele e aquela instituição chamada Eletro Zema tem um poderio enorme por trás de uma banca de advogados deputado Elismar Prato poderosíssimo essa parte por suficiente que o deputado Cleitinho faz a defesa que o deputado Elismar Prato e que eu faço quando nós aportamos matéria como essa e votamos matéria como essa para dizer olha entrega um contrato a cobra desse contrato em letra eleger fonte 12 para aquele cidadão mais humilde porque se ele tiver pouca pouca capacidade de compreensão se ele tiver uma fonte menor aí que não vai ter nenhuma mesmo porque é mais uma forma de dificultar só que aí deputado Bartô como presidente dessa comissão vossa excelência tem que lembrar desses dois dispositivos constantemente obviamente sem deixar de lado o artigo 170 da Constituição da República que traz a liberdade da economia mas como princípio a defesa do consumidor então vossa excelência que é um liberal por ideologia não poderá esquecer desses pressupostos sentado na cadeira de presidente da comissão de defesa do consumidor todas as vezes que eu aqui vier todas as vezes e que eu perceber um voto contrário de vossa excelência vossa excelência tem todo o direitinho vossa excelência receberá sempre por par desse deputado uma manifestação lembrando vossa excelência que a posição que vossa excelência adota na vida privada ela é de total eu diria de absoluta liberdade nesse sentido mas como presidente da comissão vossa excelência não pode esquecer em momento algum que vossa excelência preside um órgão colegiado que tem o dever de fazer a defesa efetiva como ação governamental vossa excelência exerce poder e quem exerce poder público só pode exercer na defesa da coletividade e vossa excelência aqui na defesa dessa coletividade presume-se que deve fazer a defesa do consumidor deixar para que alguém venha aqui reclamar aquela senhorinha lá da periferia de Divinópolis ou de Uberlândia vossa excelência daqui de Belo Horizonte mesmo ou da periferia de Belo Horizonte não sei se vossa excelência conhece quanto eu porque aqui nenhum deputado dessa casa conhece tão bem a periferia e eu estou falando eu estou afirmando nenhum deputado porque como como morador da periferia por 34 anos e como policial eu percorri todas as periferias de todas as regiões de Belo Horizonte eu conheço muito bem o que é periferia aquele cidadão é a parte hipossuficiente aquele cidadão não teve condições de pagar um curso de direito não teve condições de ter esclarecimento e não tem condições de contratar um advogado é ele deputado Cleitinho é ele que vossa excelência quando posicionar aqui firmemente em defesa vossa excelência lembre sempre dele esse é o meu norte esse é o meu norte é esse que eu vou defender porque é esse que é a parte que aquele povo do juridiquês chama de hipossuficiente que é o linguajar juridiquês mas que é a parte mais humilde mais fraca da relação entre os grandes empresários os grandes comerciantes as grandes indústrias e na outra ponto aquela senhorinha que o senhor conhece tanto lá na periferia de Divinópolis que é o que o senhor faz a defesa quando o senhor votou a favor de uma matéria como essa não só essa como tantas outras por isso deputado Bartô vossa excelência não precisa ficar milindrado ou chateado comigo não mas é porque eu não sou daquela velha política que gosta de falar aos de ser considerada raposa da política que costurava ia por trás nos bastidores não todas as minhas falas aqui são de peito aberto e de frente para o parlamentar que eu cobro que eu às vezes critico ou que às vezes eu agradeço né sempre né porque aí pelo menos você sabe com quem você está lidando ah não o deputado ele falou isso não ele fala lá na comissão também ele vai lá na comissão e fala comigo fala que eu que sob a ótica da visão dele eu estou errado que eu tenho o dever de defender o consumidor então se você fala não fala não ele vai lá na comissão e fala isso mas eu tenho certeza que raramente vossa excelência não será vencido com os demais pares dessa comissão né raramente não será raramente não será vencido quase todas as vezes vossa excelência será vencida porque os demais colegas da comissão entendem que eles têm o dever de fazer a defesa do consumidor como missão institucional de deputados membros efetivos dessa valiosíssima comissão que é a comissão de defesa do consumidor e do contribuinte aqui nessa casa ótimo muito obrigado sargento Rodrigues acho que sua presença aqui só engrandece porque assim a gente abre espaço para debate quando a gente vota aqui cada um dá sua declaração e não dá o devido debate acaba que a gente não consegue alterar essas leis das quais o senhor defende e eu não inclusive acho que a principal diferença que nós temos é com relação a visão das condições do próprio indivíduo onde você encara que os indivíduos precisam do Estado para se defender nem para se defender para agir uma pessoa e a minha visão de que os indivíduos são plenos de acordos com suas próprias vontades e a liberdade entre eles e a liberdade entre eles agirem é justamente o que leva eles a aprenderem com os próprios erros então por mais que você citou o caso aí de de uma senhorinha que não consegue conversar com o dono do Carrefour eu acredito em várias senhorinhas que dão um grito ali no caixa que façam um boicote que promovem essas questões como eu já fiz muito eu já fiz muito e como eu já vi muitas pessoas fazendo também seja no contrato seja em outras questões né e que isso sim faz mudar a realidade que aí as pessoas começam a entender o poder que elas têm e como elas podem interferir ali ao invés de só esperar e demandar do Estado que cada vez mais cria leis 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 que ingestam a economia é outra questão também com relação aos próprios direitos do consumidor que a gente tem visão diferente você acredita que o Estado tem que estar ali o tempo inteiro cuidando do consumidor e para isso criar várias questões né formalidades e e realmente barreiras que vão até não deixar os comércios entrarem e o que eu acredito que é o verdadeiro direito do consumidor é o da escolha quanto mais comércio tiver melhor porque ele pode escolher aqueles que vão atender da melhor forma possível inclusive quando o senhor comenta de periferia o senhor sabe muito bem o tanto de comércio informal que tem ali e que se fosse para eles aderirem todas as regras que se passam nessa casa e nas câmeras municipais e bem como no congresso você sabe muito bem que aqueles comércios não estariam ali e eles não estando ali eles não iriam atender aquela população que estava ali e aí eu te pergunto que direito que o consumidor dali vai ter se nem mesmo o comércio vai estar lá para atender ele então por isso que eu eu até de forma alguma eu sinto tá de alguma forma atingido pelo contrário como eu falei para mim é uma grande honra ter o senhor aqui conosco porque aí dá espaço para a gente fazer essas colocações também acredito que vou ser vencido aqui na grande maioria pelo menos no começo no começo dessa sessão espero que com esses debates que a gente faça quem sabe consiga mudar um pouco a percepção dos demais e quem sabe comece a ganhar em vez de ser vencido aqui dentro mas eu acho que o papel da assembleia é exatamente esse a gente está debatendo essas leis todas até mesmo porque eu não concordo com esse código presidente eu peço licença eu tenho um compromisso externo mas de qualquer forma agradeço muito a atenção de vossa excelência e de forma especial o apoio dos deputados Cleitinho Azevedo e Elismar Prado muito obrigado e peço licença a vossa excelência fique à vontade e por favor volte mais doutor Wilson está faltando bastante encerra-se assim é aprovado aparecer encerra a discussão projeto de lei número 2035 2015 primeiro turno dispõe sobre os serviços telefônicos de atendimento ao cliente e dá outras providências autor deputado Elismar Prado relator deputado Douglas Mera na ausência do relator redistribuiu a matéria ao deputado Cleitinho e indaco se ele está em condições de emitir o seu parecer sim fique à vontade obrigado senhor presidente presidente você é um liberal radical mas eu gosto de você relatório de autoria do deputado Elismar Prado e decorrente do desequivamento do projeto de lei número 416 barra 2011 o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre os serviços telefônicos de atendimento ao cliente e dá outras providências a proposição foi encaminhada à comissão de construção e justiça na qual recebeu o parecer pela juridicidade constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 por ela apresentada vem agora a matéria essa comissão para receber parecer quanto ao mérito na forma do artigo 188 combinado com o artigo 102 regimento interno fundamentação a proposição sobre o comento tem por escopo disciplinar os serviços de atendimento ao consumidor por via telefônica estipulando o tempo máximo de espera e prevendo sanções para fornecedores que não cumprirem os comandos insculpidos na norma ao proceder ao exame preliminar do projeto a comissão de construção e justiça exarou parecer concluindo por sua juridicidade na forma do substitutivo número 1 que apresentou com o fim não só de ajustar o projeto e a técnica legislativa como também de excluir comandos insculpidos na norma de serviços regulados pelo poder público federal os quais já se encontram disciplinados dessa forma no artigo 1 artigo 1 recebeu nova redação de modo excluir do cumprimento da obrigação as empresas que disponibilizam serviços regulados pelo poder público federal a alteração mostrou-se pertinente a uma vez que foi editado o decreto número 6 523 em 31 de julho de 2008 que regulamenta a lei número 8078 de 11 de setembro de 1990 disciplinando a prestação de serviços regulados pelo poder público pode-se citar entre eles a telefonia ou fornecimento de energia elétrica aviação civil e os serviços bancários segundo o portaria editada pelo ministério da justiça o tempo máximo de espera pelo atendimento prestado por essas empresas não pode ultrapassar de 60 segundos sendo que no caso as instituições financeiras e administradoras de cartão de crédito a espera fica reduzida 45 segundos em fase da competência da união para editar por decreto ou por quaisquer outros atos administrativos as regras relativas a prestação de serviços por ela regulados remanesceu ao estado e prerrogativa e disciplinar a matéria em relação às demais empresas que nela atuam constata-se que o substitutivo número 1 está em plena consonância com a norma federal não apenas no tocante as penalidades a serem aplicadas aos fornecedores que não observarem as condutas prescritas no decreto como também em relação ao tempo de espera previsto na proposta original que foi reduzida para 60 segundos reiteramos o entendimento que o desgaste ocasionado aos consumidores que utilizam dos saques patrocinados pelos fornecedores de serviços há muito estava a impor uma intervenção do poder público como objetivo de regulamentar a matéria por isso manifestamos favoravelmente a proposta que certamente será acolhida não apenas pela sociedade como também pelos órgãos de defesa do consumidor os quais terão elementos para penalizar as empresas que não se ajustarem à nova determinação conclusão em fase do exposto opinamos pela aprovação do projeto lei número 2035 barra 2015 na forma do substitutivo número 1 apresentado pela comissão constituição e justiça em discussão aparecer inserce a discussão em votação aparecer os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado por dois votos a um projeto de lei número 2253 2015 primeiro turno dispõe sobre a obrigatoriedade de venda de ingressos com assento numerado em salas de cinema do estado autor deputado Tiago Cota relator deputado Elismar Prado indago ao relator deputado Elismar Prado se ele está em condições de emitir o seu parecer perfeitamente presidente fique à vontade de autoria deputado Tiago Cota o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade de venda de ingressos com assento numerado em sala de cinema do estado publicado no diário legislativo de 127 2015 o projeto foi anexado ao projeto de lei 912 2015 com arquivamento desse projeto a proposição passa a tramitar tendo sido distribuída para a comissão de construção e justiça defesa de consumidores de contribuinte e desenvolvimento econômico a proposição foi inicialmente analisada pela comissão de construção e justiça que concluiu pela juridicidade constitucionalidade e legalidade vem agora essa comissão nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 inciso 4 a linha A do regimento interno para receber parecer o projeto visa estabelecer obrigatoriedade já foi dito de que os proprietários de sala de cinema numerem as cadeiras de seus estabelecimentos e informem ao consumidor o número de seu assento no momento da compra de ingressos em sua análise a comissão de construção e justiça não verificou óbvio de iniciativa apontando que o direito do consumidor é matéria de competência concorrente entre estados instituto federal e união no que é próprio dessa comissão apontamos que a emissão de ingressos numerados representa comodidade para os consumidores especialmente para aqueles que vão em grupos a salas de cinema com a atribuição prévia dos assentos o processo de ingressar e acomodar se torna mais rápido eliminando-se o processo de escolha que antes somente poderia ocorrer após a entrada na sala possivelmente até mesmo após o início da exibição dessa forma ganha sim conforto não apenas por parte dos ingressantes na sala mas também daqueles que já se encontram acomodados conforme apontado pela CCJ o estado do Rio de Janeiro já conta com a disposição semelhante que é a lei 5.331 de 24 de novembro de 2008 no caso de Minas Gerais considerando a lista de cinemas existentes bem como buscando contemplar o maior número de consumidores julgamos que a fixação dita obrigação para os municípios com população igual ou superior a 200 mil habitantes se mostra mais adequado e proporcional além disso as salas de exibição não comerciais as quais não julgamos adequado estender as disposições do projeto que possivelmente implicariam custos com os quais essas poderiam não ter condições de arcar assim e ainda de forma a aperfeiçoar o projeto quanto a técnica legislativa apresentamos o final desse parecer o substitutivo número 1 que é o seguinte dispõe sobre a obrigatoriedade de venda de ingressos com assento numerado em salas de cinemas do estado da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 as salas de cinema comerciais do estado localizadas em municípios com população igual ou superior a 200 mil habitantes serão cadeiras numeradas parágrafo único as salas informarão ao consumidor no atacom ou para o número de seu assento que constará no cupom do ingresso artigo 2 os estabelecimentos que tratam o artigo 1 terão o prazo de 180 dias contados da publicação dessa lei para se adequarem às novas exigências artigo 3 essa lei tem de vigor na sala na data de sua publicação é o relatório presidente obrigado pela leitura em discussão aparecer inserça a discussão em votação aparecer os deputados que aprovam permanência como se encontram aprovado por dois votos a um vou declarar meu voto tanto sobre esse quanto o anterior que eu esqueci de declarar então começando pelo anterior que até do próprio deputado Elismar Prado autor é aquela questão a gente liberal a gente sempre espera realmente que as boas práticas dos comércios eles mesmos vão aplicar por si só sendo assim atrair mais os consumidores e os consumidores vão dizer qual é aquele comércio que vai prosperar no caso do serviço telefônico a gente vê um monopólio causado justamente por esse tanto de lei que se existe quando você coloca muita lei muita regulamentação você cria uma barreira de entrada e assim não entra tantos investidores e outros e outras empresas poder entrar na concorrência dito isso a gente pode perceber claramente até no caso telefônico mesmo são quatro empresas que dominam o mercado todo e a gente tem uma agência reguladora que fala que vai garantir a qualidade dos serviços prestados e quando você vai em países onde o liberalismo é aplicado na prática você vê inúmeras empresas de telefonia atuando no mercado e você vê que a concorrência é que faz com que os serviços e os preços sejam de qualidade então aqui em off até o deputado Elis Mar Prado até falou assim para mim não, mas vocês são são rigorosos demais no liberalismo e tal mas é porque essa lei passou aqui hoje é mais uma lei não se revoga mais amanhã passa outra lei depois amanhã passa outra lei nós estamos votando sete leis hoje na verdade e aí na próxima semana também são mais algumas e o efeito disso ao longo prazo é literalmente você engessar o comércio em si e o resultado disso é exatamente em todos os comércios que estão sobre agências reguladoras você pode pegar qualquer comércio que está sobre agência reguladora a monopólio de mercado oligopólio as quatro cinco empresas dominam aí 60, 80% do mercado e justamente os mercados onde tem menos regulamentação é onde a gente é atendido melhor o Uber por exemplo no táxi tem regulamentação para garantir a qualidade do serviço do táxi e no Uber que não tem nada o estado não interfere então então é isso que eu proponho eu proponho um estado que venha só para garantir a defesa do consumidor quando este é enganado ou acontece alguma negligência que coloque ele numa situação de risco agora falar qual que é o procedimento correto e etc eu acho que a gente não está apto a poder indicar isso e se a gente tivesse a gente estaria naquele momento mas passou-se o momento já se chega a novas tecnologias e que acaba melhorando cada vez mais o serviço quer falar alguma coisa? bem rapidamente aqui que eu acho que é um debate que pode se estender por muito tempo a gente só iniciou e ele não vai ser encerrado aqui mas bem rapidamente eu acredito deputado Bartô Cleitinho que o aprendizado é uma via de mão dupla acho que nós podemos aprender com o presidente mas ele pode aprender conosco também e eu acho que a gente não pode ser nunca secretário mas eu vejo da seguinte forma eu até entendo essa versão aos regulamentos códigos mecanismos de controle o excesso de legislação e tudo mais a gente entende essa visão do presidente mas eu tenho uma visão diferente eu acho que o Brasil que a gente vive e a formação do nosso país levando em conta todo o processo histórico são 300 anos de escravidão nós vivemos aqui no Brasil 300 anos duas ditaduras 31 anos agora de constituição que a gente chama cidadã constituição democrática então eu acho que é complicado se você não tiver uma legislação um sistema de proteção às pessoas como é o caso do código de defesa do consumidor outros códigos porque imagina só a pessoa ela não vai ter toda essa autonomia tem muita gente humilde que não foi não tem essa condição aquela pessoa que não teve acesso a educação a educação é que faz um povo crítico consciente exigente dos seus direitos e nós vivemos num Brasil com uma desigualdade gigantesca de pessoas que não tiveram essa condição imagina só interpretar entender um código entender uma lei ou um contrato até mesmo os especialistas isso eu acompanhei lá na ANEEL quando a gente fazia e faz todo ano acompanhamento da questão da tarifa fazendo a defesa do consumidor lá na ANEEL em Brasília até mesmo os diretores da ANEEL e os especialistas na questão das planilhas que envolvem a questão da tarifa da energia elétrica não se entendem eles não compreendem os próprios códigos que eles mesmos criaram imagina só o consumidor comum se os maiores especialistas não se entendem então eu acho que eu compreendo o deputado Bartô mas eu acho que ele está muito num plano ideal uma coisa é o plano ideal outra é o real uma coisa é como deveria ser e outra coisa como exatamente as coisas são hoje o mundo real então não tem eu acho que é impossível você eu até entendo que deveria ser como o Bartô diz não necessitar de toda essa parafernália jurídica tanto código tanto regulamento seria o ideal a pessoa ficar livre disso mas as coisas não são efetivamente assim não adianta isso seria para um longo processo de aprendizado de investimento em conhecimento para que a população sociedade se alcançasse essa liberdade essa condição que hoje ainda não tem se a gente aplicar hoje abandonar todo esse sistema de proteção eu acho que vira um caos isso poderia ser aí no futuro não sei quando mas é como eu digo você tem também um direito formal e um direito real tanto o direito nosso né Cletim que está na lei você tem que ir lá brigar gritar espernear para poder fazer valer um direito que já está na lei já deveria ter ser cumprido olha quanta coisa que está na constituição que precisa ser regulamentada quanta coisa que já foi não é cumprida você tem que engraçar com a ação brigar protestar eu compreendo o Bartô e eu gostaria de viver nesse mundo que ele coloca onde a gente poderia estar livre de tudo isso aqui mas não vejo possibilidade entendeu por isso que eu defendo ainda os mecanismos de controle né e a gente precisa ter senão né por isso que temos aí defensoria pública ministério público é PROCON é tudo né mas enfim só lançar essa ideia aqui o Bartô não dá para a gente aprofundar muito mas qualquer hora a gente segue obrigado obrigado a você deputado Lismar acho que a gente vai ter muito tempo para debater aqui ao longo de várias e várias comissões então para não ficar estendendo demais também a a discussão mas eu só peço que as pessoas depois derem uma olhada no no país que chama-se Botswana que é na África um país avassalado no meio de tudo e lá do dia para o noite o pessoal falou assim vamos implementar o liberalismo e em 20 anos eles saíram da linha de extrema pobreza para ter uma renda per capita maior do que a do Brasil de hoje e também trago aqui à luz uma discussão que era feita na guerra de sucessão que eu adoro citar esse exemplo não sei se já falei aqui com vocês mas durante a guerra de sucessão estava sendo discutida a questão da escravidão do negro e muitos falavam o seguinte que o negro não tinha condição de andar na rua sozinho ele não tinha sempre teve lá o senhor de engenho dele lá que cuidava dele e não teria condição de andar na rua sozinho não teria condição de lidar com essa liberdade e nós liberais o que a gente sempre fala é o seguinte que o homem sempre está pronto para mais liberdade é a liberdade que engrandece o homem então só trazendo esses dois pontos aqui ah, e outra coisa detalhe importante também que eles discutiam também como que seria para tirar o algodão da lavoura sem os escravos e que aí isso daqui eu só remeto o seguinte que a gente não entende uma realidade quando a gente utiliza da nossa realidade para adaptar e entender como que seria a outra partindo do pressuposto da nossa ou seja eles não entendiam como que um escravo iria andar livremente como que o algodão seria retirado dos campos porque eles estavam pensando na realidade deles onde que já vivia uma escravatura e na verdade quando se mudou a realidade o livre comércio o emprego enfim deu conta de tudo e até o enfim a gente já conhece sobre a declaração de voto no projeto 2253 que dispõe da obrigatoriedade de vendas de ingressos no assento numerado é o mesmo ponto que eu sempre bato eu acho que eu pessoalmente nos cinemas que eu vou é numerado os assentos e para mim isso faz diferença eu gosto se por acaso eu vou com uma turma eu vou pegar e vou olhar se não esse cinema aqui não tem numerado não vou nesse cinema aqui porque corre o risco da gente não sentar junto e o próprio sala de cinema vai perceber que isso é bom que isso atrai mais consumidor e não à toa várias salas de cinema hoje em dia todas são numeradas justamente porque é uma coisa que é um serviço que agrega ao consumidor então é por isso que eu deixo a liberdade para aqueles que conseguem fazer isso fazerem e aqueles que não estão dispostos a fazer isso e ficar à mercê de um concorrente chegar e levar seus clientes pelo menos tenha condição de fazer da forma que ele gostaria de fazer enfim projeto de lei 3065 de 2015 primeiro turno dispõe sobre a obrigatoriedade de hotéis pensões motéis flats ou similares que ofereçam serviço de hospedagem no qual o café da manhã esteja incluído na diária disponibilizarem para os seus hóspedes sem qualquer acréscimo no preço da hospedagem refeição adequada para o consumo por portadores de diabetes e da outras providências autor é o deputado Antônio Jorge e o relator é o deputado Lismar Prado indaga o relator se está em condições de mentira ao seu parecer sim nesse o presidente vai voltar com a gente fique à vontade de autoria deputado Antônio Jorge a proposição em análise dispõe sobre a obrigatoriedade de hotéis pensões motéis flats ou similares que ofereçam serviço de hospedagem no qual o café da manhã esteja incluído na diária disponibilizarem para seus hóspedes sem qualquer acréscimo no preço da hospedagem refeição adequada para consumo por portadores de diabetes e de altas providências esse termo está incorreto pessoas com diabetes e não portadores de diabetes mas enfim publicado no diário legislativo de 13 de 11 de 2015 foi o projeto distribuído às comissões de construção e justiça e defesa do consumidor e do contribuinte e de comissão de desenvolvimento econômico a comissão de construção e justiça concluiu pela juridicidade constitucionalidade legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1 que apresentou agora vem o projeto a este or colegiado para receber e aparecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 inciso 4 do regimento interno em relação aos aspectos sobre os quais essa comissão deve se manifestar verificamos que a constituição da república nos incisos 5 e 8 do artigo 24 atribui competência concorrente à união dos estados e distrito federal para legislar sobre produção consumo e responsabilidade por dano ao consumidor segundo o código de defesa do consumidor lei 8.078 1990 que contém as normas gerais sobre matéria sobre a matéria o consumidor é a parte mais vulnerável nas relações de consumo e é vulnerável por desconhecer as características técnicas do produto pela falta de conhecimentos jurídicos econômicos e contáveis presidente pela falta de conhecimentos jurídicos econômicos e contáveis e por ser a parte economicamente mais fraca dessas relações em razão dessa maior vulnerabilidade é que se exige a interferência do estado nas relações privadas de consumo garantindo-se maior proteção aos direitos e interesses dos consumidores não podemos deixar de mencionar o artigo 170 inciso 5 da constituição federal que estabelece que a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por finalidade assegurar a todos uma existência digna e conforme os ditamentos da justiça social observados os princípios da livre concorrência e da defesa do consumidor entre outros dessa forma a medida pretendida é meritória e oportuna por resguardar os direitos básicos dos consumidores ressalta-se que o consumidor está pagando pelo serviço de hotelaria que inclui o café da manhã razão pela qual a medida é importante para as pessoas que sofrem com restrição alimentar observa-se ainda que há grande diversidade de produtos para serem oferecidos e muitos já até são disponibilizados por esses estabelecimentos o que não acarretará ônus para tais empreendimentos como destacou a comissão pretérita remanesce a esta caso legislativa a competência para dispor sobre a matéria vindo reforçar essa tese o fato de não existir no caso vício que impossibilite a instauração do processo legislativo por iniciativa parlamentar a comissão de condições de justiça aprimorou a proposição no substitutivo apresentado motivo pelo qual opinamos por acatá-lo diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.065-2015 na forma do substitutivo número 1 apresentado pela comissão de construção e justiça é isso presidente vota a favor em discussão aparecer encerra essa discussão em votação aparecer os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado por dois votos a um declarar meu voto bem para mim isso até parece uma venda casada para te falar a verdade não sei nem se poderia se esse realmente é constitucional mas é aquele negócio falar que ah o hotel vai ter que acrescentar o café da manhã sem mexer no preço é a mesma coisa que a gente virar e falar assim não quando eu caio eu machuco e não é legal então a partir de agora eu vou revogar a lei da gravidade e quando eu caio realmente eu não bato no chão e não machuco então ir contra as leis de mercado é a mesma coisa que ir contra as leis da física não existe isso se o empreendedor está oferecendo serviço de quarto por um preço e quarto mais café da manhã por outro preço claramente o café da manhã gera um custo para ele ele precisa ser remunerado por aquele custo então se a partir do momento a gente fala assim não tem que ser acrescentado café da manhã sem custo algum então simplesmente o quarto que a pessoa não queira o café da manhã vai estar pagando para o café da manhã mesmo sem utilizar o café da manhã enfim por isso que eu sou contra esse projeto alguém mais? passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende com a discussão e votação de proposições que dispensam a pressão no plenário requerimento eu sou o autor eu vou ter que passar para o Cleitinho passo a presidência ao deputado Cleitinho visto que eu sou o autor do requerimento em ação requerimento número 848 barra 2019 turno único requer que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais pedido de providências para investigar eventual responsabilidade das empresas de transporte por aplicativo por danos praticados contra o consumidor autor deputado Bartô em votação requerimento deputados deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado o requerimento devolva a presidência ao nosso presidente Bartô muito obrigado Cleitinho passa-se a terceira fase do dia que compreende recebimento discussão e a votação de proposições da comissão sobre a mesa o requerimento do sargento do sargento sobre a mesa o requerimento do deputado sargento Rodrigues que peça que seja encaminhada a professoria pública de Minas Gerais a ordem dos advogados do Brasil OAB é um movimento de donas de casas e consumidores de Minas Gerais pedido de providência para que seja avaliada a possibilidade de se realizar parceria com a finalidade de oportunizar atendimento jurídico aos cidadãos que buscam mencionado serviço junto à entidade de movimentos de donas de casas e consumidores de São José da Lapa declarada de utilidade pública pela lei 20.032 de 12 assim diante da importância do exposto conto com o apoio dos pares e aprovação do requerimento Indaco se os deputados têm alguma coisa a falar sobre a matéria Em votação o requerimento os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado por unanimidade Requerimento número 1568 de 2019 de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior onde requer que seja realizada a audiência pública para debater a taxa de bagagem que está sendo cobrada pelas companhias aéreas e ainda estão realizando aumento de tarefas Os deputados que em votação requerimento os deputados que aprovam permaneça como se encontram aprovado por unanimidade Requerimento requerimento de autoria de autoria do vereador do vereador Pedro Gil Cardoso Vieira em votação requerimento os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado por unanimidade requerimento de autoria do deputado Douglas Mello onde requer que seja realizada a audiência pública para debater os valores cobrados pelo litro de álcool diesel e gasolina no município de Sete Lagoas em votação requerimento os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado por unanimidade requerimento de número 1409 2009 de autoria do deputado doutor Wilson Batista requer que seja pedido de providências para que seja cumprido em nosso estado o prazo de até 60 dias para o início de tratamento de paciente com neoplasia maligna conforme estabelecido pela lei 12.732 de 22 de novembro de 2012 bem como o acesso aos exames diagnósticos em caso suspeita referido a doença de até 30 dias de acordo com o disposto na lei 22.433 de 20 de dezembro eu vou ler a justificação porque eu não sei se está todo mundo a para aqui desse caso eu não estou pelo menos o direito à saúde se insere na óbita dos direitos sociais condicionais garantidos em nosso país o artigo 196 diz que a saúde é direito de todos e o dever do estado garantir mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença de outros agravos e acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção e proteção e recuperação e a lei federal 12.702 de 2012 dispõe que o primeiro tratamento de paciente com neoplasia maliga deve ser iniciado no prazo até 60 dias através do sistema de saúde contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor conforme a necessidade terapêutica do caso registrado em pontuário único essa lei é de enorme importância para o paciente pois aumenta muito suas chances de cura e reduz os agravos de sua saúde mas não obstante sua importância na prática essa lei não vem sendo cumprida e o tratamento tem sido iniciado tardiamente sendo bem menos eficaz mais invasivo e muito mais dispensadioso para o governo está em vigor em nosso estado ainda a lei 22.403 de 2016 da autoria desse parlamentar que dispõe sob o prazo de no máximo 30 dias para a realização dos exames complementares necessários para a confirmação da hipótese diagnóstica de neoplasia maligna também através do SUS essa norma estadual aprova a Assembleia de Leis Miserais também não está sendo aplicada estamos diante de duas leis essenciais para a recuperação da saúde do paciente e que está sendo negligenciado diante o exposto devido a importância do assunto e sendo nosso dever como representantes dos mineiros a fiscalização do cumprimento das normas constitucionais e defesa do direito do contribuinte solicito o apoio dos pais para a aprovação do requerimento apresentado ou seja é um requerimento pedindo providências para que essas leis sejam cumpridas em votação o requerimento deputados que aprovam permanecem como se encontram aprovado por unanimidade indago se os deputados se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase quer fazer alguma cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente e convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a laboratória da ata e encerra os trabalhos e aí